Fala rapaziada beleza Lumei aqui e vamos para mais uma batalha de sábios hoje a galera tá insana no bagulho ali pessoal é foda né mano deixa eu mandar um salve para galera aqui e sabe meus amigos tamo junto fez a galera absurda mano a nossa porta todos os salves né eu tô viajando aqui mano dra noel aí ó salve feio tamo junto shisui hoje eu vou com uma compra bem basiquinha de de sasuke mas a gente poder brincar mesmo né então eu vou mostrar os talentos aqui ó bagulho bem básico mesmo que o pessoal que usa sasuke Suzana aí eu ia fazer coisa de dar oi mas eu tô querendo levar um uma imobilidade né dar oi não tem mobilidade o Hashirama é nóis mano o Jon Snow é quem mais caval pessoal e absurdo depois eu mando mais salvo para vocês amigos delícia fala delícia para nem ver quem tá no meu time né para ver se o delícia tá no meu time mano tá contra mim não sei o Sinjo nunca vi o Sinjo aí mano é nóis feio tamo junto a Tim sabe a Tim o carai o bagulho tá descendo muito rápido tá bugando a tela mano Luiz é nóis Izuma tamo junto feio no chão aí pessoal absurdo raro perguntei que alunei somos nós mano vamos pegar o primeiro moscano aqui feio ou clicar no punho de pedra imagina mano nossa a gente fica de três dias aqui três noites quase que eu clico no punho de pedra mano galera ali ó o Zed fala Zed beleza mano o don de xd nós tamo junto mano vamos ver aqui ó pessoal absurdo eita o bagulho mano tá lagado feio fodeu o rolê vamos ficar três dias aqui carregando olha mano não carrega carregou olha o Nahito é nóis Nahito o Afrodi é nóis Afrodi tamo junto junto mano o Azeca Antunes aí que apareceu lá nos comentários mano e vamos ver se a 44k mano vacilo é mas era o que tinha para hoje ali é o que tava na frente moscando olha tá com pediu bater infinito né só que tá usando um Naruto muito louco aqui e aí tá porra como ele vai o Dark Dragon mano salve o que que fez é nóis galera absurda Marquinhos fala que nós é bazar mano claro que não a gente é humilde nós somos free aonde que nós é bazar cara a gente sofreu com o bazar na verdade nossa mãe a gente é da época que nego fazia bazar e tava nem não botava no chat mundo ali que fazia mesmo a Oasis nunca fez nada né o Kachan é nóis olha o Sasuke acabando com o jogo moleque Sasuke é muito forte né mano olha o WC 73 ó tá sempre aí é nóis feio tamo junto o Salvador o Caster e o maluco é zica né feio Eita porra moleque quase que eu peguei o maior força ali quem que tá aqui buscando deixa eu clicar na fumacinha aqui ver que a gente acha alguém esse mano aqui travou mano pegou peguei ainda ao trafal aí da guild mano é nóis e as cara é foda mano a madara falou que é salve meu é nóis mano tá salvado o mano aqui da cruzinha aqui pediu salve também galera é foda e é uma briga por salve ali né mano o pessoal se está piano ali quem consegue mais salve e eu gosto de dar salve mano é uma forma de a gente retribuir né o carinho do pessoal e tal honra o Kaká cheio mano zica de bagulho nunca vi você aí feio é nóis o Fênix o Zuki Neji Tatsumaki ó pessoal é um absurdo mano só tem salve no meio do Paranauê invertido feio então é legal você retribuir o olhar o cara mandou falar para o cara me deixou comentário lá o olhe ignora tá ligado eu não sou assim não mano eu posso passar o mó cara ali respondendo os bagulho mas eu não eu não deixo de mandar entendeu não deixa de responder eu acho que isso é essencial se você quer retribuiu o carinho atenção que o pessoal te dá o pessoal tipo tirar o 20 minutos do dia deles aí 30 que seja aí para te assistir mano eu acho que é o mínimo que você pode fazer tá ligado a galera absurda e tá bom pegar essa garra aqui mano a gente tá pegando lâmina peguei a garra ali do vestidinho ali vamos ver se ela é boa no bagulho Sakura Tsunade gás é que o grandinho feio é o mano grande certeza que o grandinho eu vou ficar quietinho pianinho é o grandinho tem certeza mano ai cara essa aqui é a compra do grandinho mano aquele nós pegou na no torneio lá vocês estão ligados né é a compra do grandinho grande ele quer usa essa sujeira aqui mas agora a a gente tem dano né mano uma coisa a gente não tem dano outra coisa nós termos dano para machucar essa moeirada aqui eu não sei nem que eu vou matar primeiro mano foda que a Sakura tinha que morrer né a garra do momento que a garra precisava morrer também não precisa morrer aqui mano vamos tentar matar ela no combinho aqui mas acho que ela não morre no primeiro combo não mano e olha como ele vai curando bom que a gente dá chama né olha quanta cura feliz ativou todas as curas do roleplay dele ali caralho e ele nem usou naruta ainda isso é é mais porque ele tá esperando liberar a galera na luta agora liberar todas as mulherzinha né de poder usar o o bagulho dele e a Sakura não entrou no combo e aí é pior que combar ali né mano me ar o nosso rolê aqui não era para ter combado nessa mulher que eu vou esperar tipo ela se curarem e tal vou caçar agora tá confusa né mano e a gente não tem como né sem o dança vai ser foda combar alguém aqui então tem que esperar mesmo e eu vou esperar ela se curar então nossa deu confusão no meu sasco mano deixa eu dar uma paralisia nelas aqui mata a Sakura senhor nossa vai doer demais esse bagulho bom que ele não vai matar eu vou conseguir dar o olhinho do dança a Sakura já morre mano que a Sakura que é perigosa nessa compra mano então a gente mata a Sakura dele fica tranquilo para matar uma Tsunade matar uma garra sei lá que a que meu sasco que vai voltar a bater agora então a gente já dá né já vai nessa nessa garra dele e é uma culpa bem forte né mano bem resistente mas aos poucos a gente vai matando mano eu vou esperar meu lâmina e lá da cutuco na garra e a gente já dá o corte e selamento ó corte e selamento não a espada Shidori aqui para poder finalizar essa garra porque ela vai voltar com cura depois isso não é legal entendeu e ela que é o perigo do bagulho mano porque ela fica dando a passiva de veneno e o dano dele tá tudo proveniente de veneno você vê que o Naruto não tem tanto dano solo ali entendeu não é que ele não tem buff de nada e o dano maior é proveniente do veneno então agora ele já parou de dar stack de veneno então tá bem tranquilo para nós agora e tal tá mancada moleque tá mancada dá muito dano né mano dos melhores ninjas atualmente aí sem dúvida é a Tsunade mano bom que ela não tem ataque básico né então é só levar agora mano Grandin é um mano bem forte ele é bem resistente ó o Cronos aí mano sabe Cronos Blade of Darkness mano é nóis tentar finalizar ela com a Shuriken aqui no jutsu não morreu mano morreu ó mas é forte mano bem humano bem forte Grandin aí se você não tiver dano mano se você não tiver esotérica vai ficar atacando na cabeça dele ele não morre filho pegar Overlord aqui Overlord vai ser mais perigoso porque ele tem ele é dançarina né mano vocês estão ligados que dançarina é um problema se por acaso ele errar o bafinho de tirar os buff ele é o canal para nós mano mas ele não vai errar não ele tá concentrado ali ó ele não vai não vai errar tear eu vou atacar agora o meu mano só para dar um dano na dançarina porque eu quero levar ela e já dá um dano nela ali e vamos ver quem que ele vai proteger mano se ele for na proteger dançarina dele o cara vai morrer tá ligado então tem que ver quem que vai proteger aí se ele resolver proteger o cara a dançarina morre olha lá ele protegeu o gara então a dançarina vai pagar a conta a gente vai na dançarina dele então a dançarina aí ele já fica sem combo já fica sem a esotérica da dançarina que provavelmente era um reset já que ele ele não usou no primeiro turno ele é resetar a esotérica dele e eita porra top delta moleque concluindo delícia o cara é zika né mano os mano bem forte é o radamantes aí salve feio é nóis e tem uns mano bem forte hoje aqui vocês viram pelo grandini ali né mano os grandini que é o zika do torneio mano e ele vai matando aos poucos ali até você morrer ó o baçara e salve feio olha o ninjutsu mano falou que bosta de lumei mano é porque bosta esse lumei velho salve pro ninjutsu é nóis feio deixa eu ver se a gente pega alguém com o punk a gente é punk mano só pode ser o nick um sei lá mano filhote de ninhlin aí que trocou de nick eu nunca vi na minha vida mano mas é um cara combador mano cara já matou uma par de nego a liga com o bid bater infinita né mano tamo fudido porque o iroca vai pagar a conta deixa eu ver que ele vai fazer aqui e aí eu tenho que ver mano porque vou ver se eu consigo ah que bom mano será que vai dar pior que não vai dar imobilidade nele né porque se for comp de bater infinita mano eu quero proteger meu iroca não não quero pagar a conta não não quero pagar para ver não e olha lá ele já começou já foi arrepiando deixa eu esperar ele parar de bater né mano eu tô com medo do iroca me parar feio só tenho 20 de chakra aqui senão beitava o meu iroca e tal vou dar o olhinho agora lá ó já confunde o iroca dele e já protege o meu mano o meu ia morrer eu acho ela mas acho que vai morrer assim pelo dar hoje só falta não morrer né mano aí é muito rolê play na moral eu vou no no aço mano porque o cara eu não moro o dar um já tá muito bom e aí e alguém sempre paga a conta né mano e essas compras a não ser que o sasco tivesse na frente tá ligado dá o pouquinho mano a mano não deu toquinho seria muito bom se tivesse dado toquinho a meruem salve tá ligado feio tamo junto cara é foda mano e o humano usa o máquina no meu canal mano passa lá no meu canal feio é eclipse s44 passa lá dá um like para me ajudar a xaringa eita o sinjo moleque combo de 9 olha como o moleque que vai passando a rola em todo mundo feio mas inscrito é zica né mano mas inscrito dá mais dano tá ligado tem uma passiva do canal que quando você é inscrito você dá mais dano mano então mas inscrito tá tudo com a passiva de dar mais dano então não tem como outra porra a raiginha da minha cola moleque fodeu feio o é que eu sei que é muito mais forte que eu mano o é que é uma eita porra me caçaram feio caçou quer dizer que ganha tô fudido a mano não bate nem não mano 62k humano aí e vai acabar com o nosso rolê e não é comp de bater infinito né mas ele tem um Kimimaro bem chato ao vini feio af vini af vini aqui não tem teste do inscrito não mano e muito menos do do membro de guild velho e o nosso rolê feio e deixa da vitória manda vitória aí ajuda nós olha ele tá fazendo a minha sujeira mano a ser roupa e ser rota isso aí cara eu vim errou time do bagulho mano lá o meu dança vai entrar no combo lá e não sabe nem usar o bagulho e quer me miar o meu dança e ai cara você é foda feio o vini aí o mano da guild aí maluco zika tentou miar nosso rolê você viu que ele tentou fazer a sujeira que eu ensinei vocês lá né do lido flash esperar o danço da galhada e os caras são muito sujos mano esses cara tenta me sujeirar tá ligado é mas eu sou imune mano eu sou imune a sujeira tem sujeirar logo eu mano e valeu vini pela luta feio é nóis mano aí da guild e veio roubar nosso combo ao rajim já me passou feio ai não vamos pegar o fio mano e o tio fio olha o rajim moleque o moleque não para eita porra morri mano me caçaram feio mano 10 e 25 80k fudeu feio fudeu 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 ah não me mata não mano ah o delícia é muito bom mano eu tô vascado eu tô na lenha eu não tenho nem lá do flash né pra usar o combo dele ele deve tentar atacar primeiro que eu vai dar nossa vai dar muito ruim mano só não vai dar mais ruim porque não tipo vai dar muito ruim mano vai dar ruim tô fudido fudeu velho ah mano eu não quero morrer mano lá o cara na sujeira já tá atacando kunai no jutsu ali shurikin no jutsu nem vai deixar a gente brincar mano vai roubar nosso combo porque eu tenho menos primeiro movimento que ele tá ligado então ele vai vir babando no meu danzo no meu danzo mas eu vou fazer uma sujeirada mano vai ficar só entre a gente lá vou esperar ele vim tá ligado eu já vou perdendo com o primeiro movimento mesmo deixar ele vim feio eu vou ensinar sujeirada para vocês mano ele vem a gente vai usar o lâmina primeiro na sujeira o nosso nosso mano aqui ele tá vivo mas não por muito tempo né a gente vai com lâmina depois a gente usa o nosso nosso sasuke né é porque se a gente usasse o nosso sasuke e depois a gente tem que disputar segundo movimento com ele e tal então não é interessante né mano a gente tem que fazer a sujeirada magnífica aqui para fazer isso isso a gente vai com o segundo primeiro e depois vai com o primeiro foda que o nosso danzo já pereceu parece que o danzo seria o canal porque meu sasuke não compra assim o danzo você vê aí que que lâmina roubada ai carai meu lâmina é sujeira né mano você pensa que ele tá ali segundo o danzo não movimenta né não tem nada ali para atacar nos outros e foda que ele vai atacar primeiro que nós né mas é mas não dá nada não mano importante matar esse sasuke sujeira safado sem vergonha aqui ele também não tem combo no sasuke dele então a gente vai ter que tacar até a mãe nesse sasuke dele para levar ele logo eita olha como ele tá forte mano e dá para gente matar o lâmina dele mano porque o meu lâmina vai atacar o ataque básico lá a gente mata na shuriken feio na kunai zinha bolada aqui mas demorou muito né o iruka cara é feito vai esperar todo mundo atacar feio aí não mano o iruka demorou muito para bater ali aí eu peguei uma lâmina de graça é porque ele tomou os cutucos do e aí é bem da sujeira mano é quando você não tem primeiro movimento mano ou você faz a sujeirada do ladle flash lá nos nos lâmina que usa dança tá ligado a velho regime mano olha como ele vai moleque vamos pegar o fênix fênix salva firma feio a mano tá lutando overlord vai no overlord então entendeu a overlord deve ser assim mestre da água aqui mano ah não é a doçarina então mano quando você tem o ladle flash você consegue ainda sujeirar os os lâmina de suzano e danzo não entendeu entendeu porque você meia o rolê me marcou porque é o velho de novo mano o ué a feio é nossa nossa feio é você de novo mano a não a vacilo com overlord mano mas então quer ver que a gente pode fazer para ajudar nosso mano overlord que tá nessa vida difícil aqui a gente gente pegou ele de novo a gente pode ajudar ele no finalzinho mano mas sem ele saber né mano vai ser surpresa vai ser tipo é visita do gugu tá ligado então a gente vai fazer uma visita para ele no finalzinho porque é sacanagem né mano e algo dele mano ele pegou três cumbos ali no mundo mas primeiro a gente tem que pegar um outro cumbos maior aí a gente vem no nosso amigo overlord mano então overlord aguenta aí as pontas feio aguenta as ponta aí que o gugu vai te fazer uma surpresa mano surpresa do lulu a visita a casa do mano overlord porque aí a gente ajuda a firma dele né sacanagem mano mas a gente pegou ele sem querer mesmo porque ele não tinha nome na outra né a gente caçou ele agora para os três como né mas na primeira lá ele tava no meio da fumacinha ali como quem não quer nada então a gente vai poder ajudar nosso mano aí necessitado porque é foda né mano quando a gente não tem combo ao raizinho moleque a mano raizinho é muito bom velho vai se vai se foder na moral raizinho aí mano zika da balada top do ranking eu precisava de um combo bom para poder passar o raizinho entregar para o mano mano cadê o mano foi mano sumiu o overlord né mano vou pegar o fênix vem fênix pegamos a não pegamos a pegar o top delta de novo não é cadê mano a gente não pegou o top delta hoje pegou não top delta acho que não mano mas eu não quero top delta quero fênix mano fênix tem mais combo e tal é mais que ser pa bom então vamos esperar mano fênix mano porque aí é que a gente faz a gente pega o combo do mano fênix que deve estar aqui embaixo de mestre da água aqui zika do bagulho aí a gente ajuda o nosso amigo lá né mano mano overlord aí que tá necessitado e vai ter que ser rapidão mano tem que fazer isso aí tipo too fast to furious ganhar do mano fênix já partir para o mano overlord não me ataca não senhor ai senhor deixa eu me esconder aqui na fumacinha no jutsu mano esperar o mano fênix liberar aqui será que é ele mesmo eu acho que é mano sei lá agora tô na dúvida caralho feia luta de mil anos aqui no do nosso humano e ao filho liberou também mas eu tenho pouco como né mano não sabe o que que é pior essa falta ter sido o sujeira do raizinho que pegou o fênix né aí é vacilo demais e a espera que não me ataque a não me atacaram feio a não mano mano aí mó forte ainda cheio de mulher no time é o mano fio sabe fio sabe fio sabe fio e é nóis feia o mano fio nos atacou então vai ter que fazer o para novamente diferente mano me dá o combo não dá eu tenho que dar para o mano overlord feio e já tem dono mano se não te dá para te dava o combo te dava tudo e já tem dono é porque o mano lá ficou chateado com nós né mano sacanagem então a gente aí tá tem uma saco ali no primeiro movimento feio não vai dar tempo eu nem sei quanto tempo falta falta uns dois três minutos espero que dê tempo de ajudar o overlord lá mano overlord zika do bagulho aqui salve fio é nóis mano tamo junto o fio aí outro mano zika também 77k aí ó absurdo é o fio falou que é nosso fã mano aí sim fio obrigado mano pode matar essa garra aqui mano e antes que acabe o tempo e valeu feio e será que a gente consegue ajudar o mano lá mano se não der tempo a gente pode ajudar o fio né se a gente não achar o mano overlord que tá lutando faltar um minuto eita porra nossa tacará mano não me ataca não senhor fudeu feio aí haramito salve mano a véi o cara tá com o bagulho do crime maro feio o meu rolê mano a gente vai ficar por aqui mesmo ah não sinto muito fio sinto muito humano lá overlord mas o cara nos pegou aqui na sujeira e não tem como matar esse mano feio e ao achura só se for inscrito feio só se for inscrito a gente ajuda esse daqui já só se ele for inscrito mano só se ele falar qual que foi o último vídeo e se for inscrito a gente ajuda o mano aqui porque ele vai dar tempo de dar para os irmãos lá mesmo então a gente ajuda quem tá aqui já né feio se for me inscreva a fininha inscrito feio deve ser escrito do tobe sensei essa praga eu vou matar você o mano aqui não adianta correr atrás da inscrição agora mano tarde demais mano too little too late o negócio agora é você morrer perecer pelas lâminas do tempo porque você tentou me ludibriar mano você vê que ele é combo aqui e aí escrito do tobe sensei mano aí não pode tem que ser escrito do no meio cara do eclipse s44 já passa lambida a do senhor a velha aí não mano ao ficou em terceiro mas o mano overlord aqui vacilo mano a velha aí fiquei chateado agora poxa agora não eu não tô bem não mano e aqui fiquei bolado agora fiquei fiquei médio agora então esse foi o vídeo de hoje mano vacilo aí desculpa aí não consegui overlord desculpa aí fio não consegui ajudar nenhum dos nossos dois mano e evitar mano a gente foi ludibriado pelo escrito do tobe sensei aí mas no próximo aí a gente tenta ajudar um mano obrigado para quem assistiu e até o próximo vídeo mano até a próxima batalha aí valeu até mais tá